Música Mesmo havendo previsão expressa em contrato, a entidade de previdência privada não pode descontar do pecúlio devido aos beneficiários o saldo devedor de empréstimo contraído por uma pessoa que faleceu. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso de uma entidade previdenciária que pretendia reverter decisão de primeira instância que impediu o desconto dos valores devidos pela segurada falecida do pecúlio a ser pago aos seus beneficiários. Após a celebração do contrato de previdência complementar, a segurada firmou um acordo com a entidade dando em garantia, caso não quitasse a dívida em vida, o valor do benefício contratado. Segundo a relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigui, a vontade manifestada pela participante ao contrair o empréstimo e oferecer o pecúlio em garantia não vai além da morte dela porque essa obrigação não pode atingir o patrimônio de terceiros, independentemente de quem sejam os indicados por ela como seus beneficiários. A relatora citou doutrina segundo a qual segurado e beneficiário não podem ser a mesma pessoa e assim, tratando-se de valor pertencente ao beneficiário, este não está sujeito às dívidas do segurado. Tampouco se considera herança para qualquer efeito.